Nos hotéis de luxo, como ele ficou aqui em Teresina, no Blue Tree, que é pertencente a esse empresário Paulo Guimarães, que é um sócio informal do senhor Wellington Dias, um hotel de altíssimo luxo, cinco estrelas, por que ele não vai comer pastel lá na Praça Pedro II? Por que ele não vai tomar Guaraná? Valeu, Cássio, muito obrigado. O Cássio deixou aqui um superchat rumo aos 50 mil, tá, Cássio Teixeira Coelho? Muito grato a você. Por que ele não vai tomar um caldo de cana lá na Praça Pedro II? Por que ele não vai tomar um Guaraná da Amazônia lá na Praça João Luiz Ferreira? Por que ele não vai visitar a Banca dos Chagas, na Avenida Homero Castelo Branco, onde se reúne muita gente do bem? Lá na Banca do Tomás, na Praça João Luiz Figueira? Por que ele não vai dar uma volta a pé na Praça Rio Branco? Ou então lá no comércio dos ambulantes, no shopping Teresina, na beira do Rio Parnaíba, Avenida Maranhão? Porque não tem popularidade mais, porque agora acabou tudo, mudou tudo, de uma hora pra outra essa rede social, ela muda tudo. Agora as pessoas antigamente, só quem fazia, era uma TV meio norte dessa, uma TV antena 10 dessa, uma cidade verde, você fazia uma filmagem, aí botava no fundo uma contraposição, fazia num contraplano, talvez até num contraplanger, que é de baixo pra cima, de modo que a pessoa pudesse enxertar imagens com multidões pra mentir, dizer que uma multidão tinha recebido. Aí o cara chega lá com um celular, mostra que não tem ninguém, que ele tá reunido num hotel de luxo, que não tem ninguém esperando por ele, a não ser meia dúzia de gatos pingados, contratados pela militância, paga, paga com 50 reais e paga com mortadela e pão. E é isso aí que tá acontecendo, entendeu? Então o cara não percebe isso, ele não entende que isso é mudança concreta, que o ambiente da internet mudou a relação à forma de fazer política no Brasil. Ela tornou transparente, ela deu voz ao pequeno, ela deu voz ao descamisado, ela deu voz aos ressentidos com a corrupção. A rede social é um microfone para os ressentidos com elementos como Lula. A propósito desse mau elemento, eu até hoje de manhã tava lendo aqui um livro de minha autoria, esse aqui, relendo, porque eu escrevi, leio, releio, gosto muito de ler o que eu escrevo. Que país é esse, tá? Esse livro foi publicado em 2015. Que país é esse? E lá tem um capítulo que eu fiz com o Sebastião Nery, que é um grande jornalista de nível nacional. E o Sebastião Nery, no capítulo, ele diz, olha, os Lulas passarão, tá? Os Lulas passarão, esse capítulo que ele faz essa colocação, muito bem colocada, por sinal, tá aqui, olha, na página 156. Eu vou ler aqui um trechinho pros nossos seguidores, tá? Bem rapidinho aqui, só pra mostrar como essa coisa mudou completamente. Como eles não aceitam isso, essa mudança da rede social. Quer dizer, as pessoas agora, chegou um camarada lá e disse, vem cá, você não fez o porto no Luiz Correia, aqui no Piauí. Foi fazer um porto lá em Mariel, em Cuba. O que é que tem a ver fazer porto em Mariel? O que é que tem a ver fazer investimento com o dinheiro do governo brasileiro na Guatemala, na Venezuela? Na África do Sul, nos países mantidos por ditadores cruéis, sanguinários, gente covarde, que mata sem pestanejar os seus adversários. Por que são torturadores? Porque a esquerda também é feita por matadores. Tá aí o caso Celso Daniel, tá aí o caso Toninho do PT, tá aí o caso do Paulo Wenceslau que escapou fedendo. Paulo Wenceslau contou pro Lula, Lula, quem mandou matar o Celso Daniel foi o Zé Dirceu. Aí quando ele sai, tá na Rodovia dos Trabalhadores, tá no livro do Zé Neubanipito, quando ele tá na Rodovia dos Trabalhadores em São Paulo, o carro é metralhado e ele é perseguido por elementos num outro carro, numa caravan com metralhadoras. Duas vezes aconteceu. Pra quem ele disse a verdade? Disse pro Lula. Então o que é que você pode depender? O Lula falou pro Disseu, Disseu mandou executar o camarada. Nós tivemos aqui também no Piauí um elemento executado a mando da esquerda, que foi o Sebastião Rios, de morte inexplicada em 1983 até hoje. Eu perguntei pro Sebastião Nery o seguinte, Sebastião Nery, pra você afinal, que país é este? Porque na época que eu escrevi esse livro eu apresentava um programa de rádio e ao final dos meus editoriais eu perguntava que país é este? Aí tocava um trechinho daquela música do Legião Urbana Que País É Este? Então eu pergunto aqui. Ele disse, este é um país que vai dar certo. Por que que vai dar certo? Porque os países europeus passaram séculos errando até acertarem. O brasileiro não pode desistir do Brasil. Não pode. Ensinou o saudoso Eduardo Campos. Eu também entrevistei o Eduardo Campos e tenho uma entrevista com ele nesse livro. Que país é esse? Dá trabalho. Não é fácil lutar contra ladrões no governo. Os corruptos, apesar de tudo, eles não serão fortes o suficiente. Eles não serão fortes sempre. De quando em quando é preciso desmascarar um punhado deles. Os Lulas passam. Os Lulas passarão. E a nação avança. Então é por isso que eu estou aqui como jornalista, que eu continuo, porque eu acredito nisso. Que o Brasil permanece. Que a gente não pode desistir do Brasil. Que elementos como esse Lula, que representam a corrupção, do pior que existe. Se for preciso, ele vai se juntar lá com o Paulo Maluf e dizer que isso é ético. Mas se outra pessoa se juntar, ele diz que é crime. Quer dizer que é crime quando o outro se junta. Quando ele se junta, não é.